Números capítulo 18 Os deveres e direito dos sacerdotes e dos levitas Então disse o Senhor a Arão Tu e teus filhos e a casa de teu pai contigo Levarei sobre vós a iniquidade do santuário Tu e teus filhos contigo Levarei sobre vós a iniquidade do vosso sacrifício E também fará chegar contigo a teus irmãos A tribo de Levi, a tribo de teu pai Para que se ajuntam a ti e te sirvam Mas tu e teus filhos contigo estareis perante a tenda do testemunho E eles farão a tua guarda, a guarda de toda tenda Mas não se chegarão aos utensílios do santuário E ao altar Para que não morram Tanto eles como vós Mas se ajuntarão a ti E farão a guarda da tenda da congregação Em todo o ministério da tenda E o estranho não se chegará a vós Vós, pois, fareis a guarda do santuário Vós, pois, fareis a guarda do santuário E a guarda do altar Para que não haja outra vez furor Sobre os filhos de Israel E eu, eis que tenho tomado Vossos irmãos, os levitas Do meio dos filhos de Israel São dados em dádiva pelo Senhor Para administrar o ministério da tenda da congregação Mas tu e teus filhos contigo Guardareis o vosso sacerdócio Em todo o negócio do altar E no que estiver dentro do véu Isto administrarei Eu vos tenho dado o vosso sacerdócio Em dádiva Ministerial E o estranho que se chegar Morrerá Disse mais o Senhor Arão E eu, eis que te tenho dado A guarda das minhas ofertas alçadas Com todas as coisas santas Dos filhos de Israel Por causa da unção As tenho dado a ti e a teus filhos Por estatuto perpétuo Isto terá das coisas santíssimas Do fogo Todas as suas ofertas Com todas as suas ofertas e manjares E com todas as suas expiações do pecado E com todas as suas expiações da culpa Que me restituírem Elas serão coisas santíssimas para ti E para teus filhos No lugar santíssimo comerás Todo varão o comerá Santidade será para ti Também isso será teu A oferta alçada dos teus dons Com todas as ofertas movidas Dos filhos de Israel a ti A teus filhos E a tuas filhas contigo As tenho dado Por estatuto perpétuo Todo o que estiver limpo Na tua casa As comerá Todo o melhor do azeite E todo o melhor do mosto E do grão As suas primícias Que derem ao Senhor As tenho dado a ti Os primeiros frutos De tudo o que houver na terra Que trouxerem ao Senhor Serão teus Todo o que estiver limpo Todo o que estiver limpo Pois deles se houverem de resgatar Resgatarás da idade de um mês Segundo a tua avaliação Por cinco ciclos de dinheiro Segundo o ciclo do santuário Que é de vinte geras Mas o primogênito da vaca O primogênito da ovelha O primogênito da cabra Não resgatarás Santos são O seu sangue Espagirá sobre o altar E a sua gordura Queimarás em oferta Queimada De cheiro suave do Senhor E a carne dele Será tua Assim como será teu O peito do movimento E o ombro direito Todas as ofertas Alçadas Da santidade Que os filhos de Israel Ofereceram ao Senhor Tenho dado a ti E a teus filhos E a tuas filhas Contigo Por estatuto Perpétuo Conserto Perpétuo De sal Será Perante o Senhor É para ti E para a tua semente Contigo Diz também O Senhor Arão Na sua terra Possessão nenhuma Terás E no meio deles Nenhuma parte Terás Eu sou a tua parte E a tua herança No meio dos filhos Israel E eis que aos filhos De Levi Tenho dado Todos os dízimos Em Israel Por herança Pelo seu ministério Que exercem O ministério Na tenda Da congregação E nunca mais Os filhos Israel Se chegarão A tenda Da congregação Para que não Levem sobre si O pecado E morram Mas os levitas Administrarão O ministério Da tenda Da congregação E eles Levarão Sobre si A sua Iniquidade Pelas Vossas Gerações Estatuto Perpétuo Será E no meio Dos filhos Israel Nenhuma herança Herdarão Porque os Dízimos Dos filhos Israel Que oferecerem Ao Senhor Em oferta Alçada Tenho dado Por herança Aos levitas Porquanto Eu lhes disse No meio Dos filhos Israel Nenhuma herança Herdareis E falou O Senhor A Moisés Dizendo Também Falarás Aos levitas E diliás Quando receberes Os dízimos Dos filhos De Israel Que eu Deles Vos tenho Dado Em vossa Herança Deles Oferecereis Uma oferta Alçada Ao Senhor O dízimo Dos dízimos E contar-se A A vossa Oferta Alçada Como grão Da eira E como Plenitude Do lagar Assim Também Oferecereis Ao Senhor Uma oferta Alçada De todos Os vossos Dízimos Que receberes Dos filhos Israel E deles Dareis A oferta Alçada Do Senhor A Arão E o sacerdote De todos Os vossos Dons Oferecereis Toda oferta Alçada Ao Senhor Do melhor Deles A sua Santa Parte De liar Pois Quando oferecer O melhor Deles Como novidade Da eira E como novidade Do lagar Se contará Os levitas E comereis Em todo lugar Vós e a vossa Casa Porque vosso Galardão É pelo vosso Ministério Na tenda Da congregação Pelo que não Levareis Sobre vós O pecado Quando deles Oferecer De seu melhor E não Profanareis As coisas Santas Dos filhos Israel Para que não Morrais Os levitas Tiremos Obrigado.